24 de abril, a eliminação. A eliminação é um ato de banimento definitivo da ordem maçônica, após um julgamento previsto pelos códigos e constituição maçônicos. Antes da eliminação geral e definitiva, o maçom deverá ser excluído do quadro de sua loja após o grão-mestre homologará o ato e fará comunicação ao mundo maçônico sobre aquela eliminação. Esotericamente, porém, nenhum maçom poderá ser eliminado, porque a iniciação é ato eterno, sendo a iniciação um novo nascimento. É óbvio que ninguém poderá ter esse nascimento eliminado. O maçom que ocorre em falta grave ou não deve ser julgado, mas a sentença jamais chegará à eliminação, que simboliza a morte maçônica, o que é ato impossível. O maçom como iniciado passa a ser parte espiritual dos outros maçons. Como eliminar, então, parte de si mesmo, porque essa parte pecou? Bom pastor deixa as noventa e nove ovelhas em segurança no aprisco e sai em noite tempestuosa, enfrentando riscos em busca da centésima ovelha perdida. Encontra-a e carinhosamente a leva ao aprisco, aonde as outras noventa e nove aflitas enjubilam-se pelo retorno daquela que acreditava morta. Jamais devemos, levianamente, julgar um irmão. É preciso que a falta tenha sido na realidade grave. Nesse caso, é de se recomendar a auto-eliminação, quando então o maçom faltoso adormecerá para algum dia retornar ao aprisco. Transcrição e Legendas Pedro Negri